Cada momento da nossa vida é uma oportunidade para a gente demonstrar a nossa confiança no nosso Deus. Diante dessa situação mundial do coronavírus que estamos vivendo, mais ainda, nós precisamos confiar no nosso Deus para que Ele nos ajude diante dessa situação. Senhor, por que me guarda a Tua mão? Confio em Ti, por que vencer em Teu querer é bom? Confio em Ti. Todas coragem e pesquisa o temor, louvura a Ti, por Teu imenso amor. Senhor, por que Tu és meu salvador? Confio em Ti. Por que por mim passaste tanta dor? Confio em Ti. Na mão de Mene, traste pela cruz, ao faz viver o Deus e meu Jesus. Por que ao Pai por mim suplicarás? Confio em Ti. Por que com Teu poder comigo estás? Confio em Ti. Sendo tentado, olho para Ti. Sendo tentado, olho para Ti. Tu és Senhor, defuso meu aqui. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em Ti. Por que teus planos mais concretizar? Confio em Ti. Por que guiares não preciso ter, nem mesmo sempre tudo entender? Queremos assim, também neste período turbulento, pelo qual está passando a humanidade, deixar com vocês a bênção que vem de nosso Deus, nosso amado Pai Celestial. Peço que vocês, em suas casas, estendam suas mãos com as palmas viradas para cima e, diante deste período de prevenção pelo qual nós estamos passando, que vocês também possam oferecer as mãos de vocês ao seu próximo e ser bênção, assim como fez a Pai. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor possa resplandecer o Seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o Seu rosto e vos dê a sua paz. Assim vos abençoe o Filho no Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.